Ia, ia, você quer morrer, quando morrer morramos juntos, que eu quero ver como cabem numa cova, dois difuntos. Ia, ia, você quer morrer, quando morrer morramos juntos, que eu quero ver como cabem numa cova, dois difuntos. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. A saia de Carolina me custa cinco mil reis, arrasta, mulata, saia, que eu dou mais cinco e são dez. A saia de Carolina me custa cinco mil reis, arrasta, mulata, saia, que eu dou mais cinco e são dez. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói, isto é bom, isto é bom que dói. Mulata, levanta a saia, não deixa a saia arrastar, a saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Mulata, levanta a saia, não deixa a saia arrastar, a saia custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Isto é bom, isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. A saia custa dinheiro não é a sua mãe, não deixa a saia custa dinheiro, detalã a saia. A saia custa恩 quer dentro da sarsapada e livraru o conteúdo da kână cafla? O que é isso?